Acho que não vou deixar você sair da minha vida Sei que você vai gostar de estar no meio dessa vida O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é decifrar uma saída Só você pode evitar meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me desmundo 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 Oh! Oh seu porra! Oh seu merda! Oh! Oh seu porra! Oh seu merda! Oh seu merda! Oh! Oh! Cara feio não viu! Então vai! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bom dia, bom dia Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que eu não vou deixar você sair da minha vida Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é decifrar uma saída Só você pode evitar o meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Dentro de toda história assim começo, meio e fim Ela tá vestindo a madeira Outra vez, talvez, talvez uma chance ou não Se fazer você voltar pra mim Voltar pra mim, voltar pra mim Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita alveira Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor